O médium foi escoltado até Goiânia num percurso de uma hora. Segundo a polícia, ele vai ser investigado por abuso sexual e outros crimes como extorsão. A idade dele, há benefícios da nossa legislação relacionada à prescrição, a diminuição da metade do prazo da prescrição. Tem benefícios por conta da idade, mas são benefícios legais que serão analisados pelo Poder Judiciário. Tem muitos crimes que estão prescritos, mas essas vítimas que compareceram atuarão com certeza como testemunha. O nosso direito processual penal contempla medidas que não apenas a prisão preventiva, que poderiam resguardar com absoluta tranquilidade a sociedade. A prisão domiciliar, o uso de tornozeleira, a ideia que se tinha de que ele poderia fugir porque tirou 35 milhões, na verdade não tirou 35 milhões, ele apenas tirou da aplicação. Ninguém saca 35 milhões do banco, é importante dizer isso. E o mais importante, ele se apresentou dando mostras claras de que respeita a justiça, de que respeita o Poder Judiciário e por isso está à disposição.